Eu disse, eis que vem o Senhor Com prazer faço a vossa vontade Eu disse, eis que vem o Senhor Com prazer faço a vossa vontade Esperando, esperei no Senhor Inclinando-se, ouvi o meu como Canto novo ele pôs em meus lábios Um poema em louvor ao Senhor Eu disse, eis que vem o Senhor Com prazer faço a vossa vontade Sacrifício e oblação não quisestes Mas abriste, Senhor, meus ouvidos Não pediste ofertas nem vítimas Holocausto por nossos pecados Eu disse, eis que vem o Senhor Com prazer faço a vossa vontade E então eu vos disse, eis que vem Sobre mim está escrito um livro Com prazer faço a vossa vontade Guardo em meu coração vossa luz Boas novas de vossa justiça Anunciei numa grande assembleia Vossa vez não fecheis os meus lábios Vossa vez não fecheis os meus lábios Eu disse, eis que vem o Senhor Com prazer faço a vossa vontade Eu disse, eis que vem o Senhor Com prazer faço a vossa vontade Eu disse, eis que vem o Senhor Eu disse, eis que vem o Senhor